A CIDADE NO BRASIL Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Meus caros irmãos presentes aqui nesta nossa Assembleia, queridos irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação social desta nossa Irmandade do Carmo. O fruto do encontro com o Senhor ressuscitado é a paz. Como nós ouvimos no domingo passado, os discípulos, quando estavam escondidos, amedrontados por causa da morte daquilo que tinha acontecido ao Senhor, e tendo medo que poderiam também sofrer a mesma sorte que o Senhor, ou seja, serem mortos, foram cada um para suas casas desanimados e com medo. O Cristo ressuscitado lhes aparece e deseja primeiramente a eles a paz esteja convosco. Ora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo pascal, nós escutaremos muito da presença do Senhor ressuscitado junto dos seus. Ou seja, a primeira comunidade vai aos poucos fazendo a experiência do encontro com o Senhor ressuscitado. Uma experiência capaz de animá-los, de encorajá-los, de impulsioná-los a sair do seu medo para poder, então, anunciar a boa nova do Evangelho. Os discípulos também vão tentando compreender aquilo que estava acontecendo. Como ouvimos na primeira leitura tirada dos atos dos apóstolos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, o Deus de toda a tradição do povo de Israel, ressuscitou Jesus dos mortos. Porque, como ouvimos nesse tempo da quaresma, na Semana Santa e nesse tempo pascal, Jesus é o servo sofredor, Jesus é o servo de Deus, o Messias enviado, aquele que Deus havia falado em toda a história da salvação e que vem para cumprir a vontade de Deus. O Cristo, então, deu a sua vida por cada um de nós para que nós possamos, então, de novo entrar na nossa intimidade, na nossa presença junto com o Senhor. Ele foi ressuscitado pelo Pai. Então, esse servo que nos falou tanto Isaías no tempo da quaresma e na Semana Santa é aquele que se coloca totalmente à disposição de Deus para que o reino dele possa acontecer. E aí, na sua oferta na cruz, nesse grande sinal do amor que se doa até as últimas consequências, Deus resgata a cada um de nós, o Cristo resgata a cada um de nós para Deus. somos um povo resgatado, comprado para o Senhor, como nos lembra São Paulo, pela oferta do Cristo na cruz. É ele, então, que se faz nosso mediador, como ouvimos na primeira carta de São João. Não temos que ter mais medo de nos aproximar de Deus, mas com toda a confiança podemos nos aproximar dele, porque o Cristo se fez nosso mediador entre o Pai. Então, ele faz essa ponte para que nós possamos entrar de novo nessa comunhão com Deus, com total confiança e liberdade de filhos. Ele, como ouvimos na segunda leitura, vítima de expiação pelos nossos pecados, que, através da sua oferta na cruz, nos deixou o mandamento do amor. É aquele que, sobretudo, nos fala a leitura, a prova que todos nós, cristãos, devemos testemunhar a prática do amor, da misericórdia. Nesse sentido, irmãos e irmãs, os discípulos vão, então, tentando compreender aquilo que está acontecendo com eles, e, sobretudo, aquilo que aconteceu ao Senhor Jesus. Por isso, precisam, como dizemos assim na nossa boa linguagem, de cair a ficha para que possam compreender tudo aquilo que o Cristo passou como o plano de Deus e a sua oferta na cruz para nos resgatar para Deus. Esse encontro com o Senhor ressuscitado é aquele, então, capaz de clarear, compreender, fazer os discípulos compreender tudo o que estava acontecendo. E, justamente, o fruto desse encontro é a paz. Passado um período de tormenta, passado um período de confusão, eles, de novo, podem encontrar a paz, a segurança e aí, com grande coragem, sair e anunciar o reino de Deus. Eu imagino que esse período que nós estamos vivendo não é tão diferente desse encontro, desse período que os discípulos estavam vivendo. Eles estavam com medo, estavam abedrontados, estavam escondidos nas suas realidades. Nós também estamos com medo, nós também estamos abedrontados, estamos inseguros diante dessa pandemia que teima em nos deixar. Nós, aqui, somos chamados, então, a fazer um encontro com uma palavra, com o Senhor ressuscitado, capaz de dar segurança à nossa vida. Nesse momento muito particular em que todos nós, e aí todos nós, enquanto planeta, enquanto casa comum, estamos juntos nessa mesma barca, nós temos que nos ancorar, nós temos que nos orientar por palavras justas, palavras sinceras, palavras seguras. Que são justamente aquelas orientações que vêm das secretarias de saúde, que vêm da própria CNBB, porque está amparada junto com as secretarias de saúde, orientações que me dizem o que fazer e o que não fazer diante desse contexto que nós estamos vivendo. Se nós seguimos bem essas orientações, nós podemos ter segurança, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, podemos ter, assim, pistas, seguranças que nos orientam para que nós possamos resguardar, respaldar a nossa vida. Então a igreja, na sua responsabilidade de cuidar, de zelar da vida, nos proporciona orientações que nos garantem segurança, que nos garantem paz. A gente escuta, assim, por aí, várias vozes, né, que falam que tudo isso é bobagem, que uso de máscara não é necessário, que nós não podemos relaxar com relação às medidas de segurança, são vozes muito diabólicas, viu? Vozes que nos tiram a segurança, que nos tiram a paz, vozes que nos colocam em risco, que colocam em risco a nossa vida. Não são vozes como a do Senhor ressuscitado, que aí, através da igreja, nos garantem segurança, nos garantem paz. Por exemplo, quando nós entramos nas nossas igrejas, a nossa igreja, sobretudo aqui de São João del Rey, a nossa diocese, com todas as suas orientações baseadas na Secretaria de Saúde, prepara todo o ambiente para que nós possamos celebrar, e celebrar bem, com o devido distanciamento, com a limpeza que é feita em todos os nossos templos, isso nos dá segurança para que nós possamos celebrar. Então aqui nós podemos ter esse amparo, essa segurança para poder celebrar bem. Aquilo que a gente aprende aqui, nós devemos fazer lá fora, zelando, cuidando da vida e ajudando os outros também a cuidar da vida. A experiência que os discípulos fazem, portanto, irmãos, é de encorajar-se a partir desse encontro com o Senhor ressuscitado, que ilumina a sua vida e que dá um sentido para que eles possam caminhar. Na leitura que nós ouvimos, domingo passado, a primeira leitura, sobretudo, nos dizia que a comunidade era um só coração e uma só alma. O que significa isso então? não é momento de pregar a desunião, não é momento de ideologias que nos separam, mas é momento de nos unirmos, de buscarmos devidamente aquilo que nos dá segurança e juntos colaborarmos uns com os outros para que a paz se instaure no nosso meio. O Cristo Senhor ressuscitado conta com cada um de nós para continuar a sua obra de cuidado, dizê-lo pela vida. Façamos o nosso encontro com ele, renovemos o nosso compromisso com a vida, trabalhemos para que o reino de Deus aconteça entre nós. A mensagem de Deus